Apresentando para vocês os novos nomes das artes plásticas no Piauí, o Rafael Albuquerque, sem dúvida, é um deles. E detalhe, para chegar até aí, ele passou por vários trabalhos, várias profissões e hoje sobrevive exclusivamente através de suas pinturas. Apresentando sempre as novidades do mercado no Piauí, quando falamos em arte e cultura, hoje apresentamos um talento para vocês de artes plásticas, que é o Rafael Albuquerque Jabu. Eu já quero saber inicialmente, antes de apresentar o trabalho dele, por que esse apelido, Rafael? Porque é recente, né? De 2010, você começou a produzir praticamente neste ano, né? É, não, na verdade eu já tinha uma produção amadora em casa, mas eu decidi... Profissionalmente? Profissionalmente em algum ano, é, um ano. 2016. 2016. 2017 eu mudei o nome, mudei a assinatura, para Jabu, para ficar mais... Tem a ver com a Copa do Mundo, só uma dica aí para vocês, né? Apelido que me deram na Copa do Mundo aí. E por que a sua inspiração, o foco do seu trabalho ser desenhos ou figuras figurativas? É o seguinte, cara, eu sempre tive um fascínio com a forma, entendeu? A anatomia e uma certa, como a gente fala, distorção dos aspectos físicos. Então, eu foquei mais nesse viés, da pintura figurativa, do ser feminino, entendeu? Mas claro que o seu trabalho profissional, ele inicia em 2016, mas qual o seu contato inicial com as artes plásticas? Você já trabalhava, já pintava bem antes. Eu sou autodidata, eu comecei aos 3, 4 anos. 3 ou 4 anos eu comecei a produção já. Com 3, 4 anos de idade? E a gente, nessa época, você pintava o que exatamente? Na verdade, é o seguinte... Como é que isso aconteceu? Como é que você foi... Tinha um chocolate, antigamente, que ele vinha com as figuras de dinossauro, de planeiras, essas coisas. E eu gostava, meu pai sempre comprava para mim, eu ficava vendo aquelas imagens, eu ficava deslumbrado. Eu comecei. Você guarda algumas imagens, trabalhos da infância? Dessa época, eu não tenho nada. Era querer demais, né? 3, 4 anos você guardar alguma coisa. É, de 3, 4 anos, com mais de 20 anos de produção, é difícil. Como é que é a sua produção atual? Você é daqueles artistas que produz mesmo, ou que desenvolve uma linha, uma temática e retoma outra? Como é que é isso? Às vezes eu tento pegar uma temática, passar um tempo fazendo só uma temática, só que aí o traço vai mudando muito com o tempo. Com o tempo a gente vai adotando novas cartelas de cor, né? Aí fica um pouco difícil a gente ser fiel àquilo que a gente começou. A questão das formas, ela se manifesta bem através do desenho de curvas femininas. Curvas femininas. Esse é um dos focos do seu trabalho. Não só da curva feminina, como a anatomia do ser humano em geral, né, cara? Os vetores da forma, né? E ao longo desse período, quantos trabalhos você já fez? Mais ou menos, Rafael, você falou que desenvolve um projeto por dia. Como é que é isso? Na verdade, eu desenvolvo, eu passo um dia num projeto só. Mas um projeto às vezes demora de uma semana, uma semana e meia. Então a sua fase produtiva está bem acelerada, né? Tá, tá. Agora eu foquei só nessa parte. Eu agora, eu adotei a profissão agora de gestão plástico. Eu comecei de amador, né? Não podia focar 100% o meu tempo nisso. A arte te transformou de alguma forma? Eu digo isso porque o Rafael falou pra gente, que trabalhou, né, sendo bartender, bar mim. Foi tudo já. Vendedor de loja, o que mais aí nesse contexto? Palhaço, não. Não. Palhaço, não. Papai Noel. Papai Noel de shopping. Destruiu de Papai Noel. Tudo já. E como é hoje estar sendo artista plástico? Como é ver a vida de outra forma? Cara, eu tô vivendo um sonho, cara. Vivendo um sonho. Eu nunca imaginei estar aqui, expondo em loja e vendendo. Pessoas estão comprando meu trabalho. Porque quando a gente começa com artista plástico, existe muito medo da reprovação, da pessoa olhar o teu trabalho e te reprovar e acabar não gostando. Isso foi o que me impediu de começar mais cedo e impede muita gente que tá começando, que almeja ser artista plástico. Você já tá pensando em exposição, em trabalhos mais elaborados nesse sentido? Já, cara, já. Tô pensando em uma exibição aí até fora do estado. Mas pra exibição você precisa de um tempo muito grande, cara. Que é pra produzir uma linha de quadros que conversa entre eles, entendeu? Você também utiliza as suas redes sociais pra divulgação? Como é que é? Você publica antes? Como é que é ver o seu trabalho ganhando essa projeção também nesse sentido? A rede social, cara, é um... Pra mim, é uma ferramenta da maior importância, cara. Tudo que eu conquistei foi com a rede social. A rede social eu fui começando a divulgar os primeiros trabalhos e tal, e foi... Gente fora do estado vendo, gente fora do país vendo, aí realmente... Dá mais visibilidade, né? Com certeza. E se é possível utilizar para o bem, melhor ainda. É, com certeza. E esse destaque que o seu trabalho teve num site na Rússia, como é que foi? Ah, teve sim na Rússia. Num blog russo. Agora eu não me recordo o nome do blog, que é um nome um pouco complicado. E como é que foi que descobriu o seu trabalho nesse site? Como é que você teve? Na verdade, o diretor do blog, ele já seguiu meu trabalho já quando eu comecei. Inclusive é um grande amigo, sempre converso com ele. Converso em russo, inglês? Não, em inglês. Aí conversa em inglês. Chique, viu, Rafael? Já morou fora do Piauí? Não, não. Ok, Rafa, parabéns. A gente vai acompanhar alguns trabalhos do Rafael dentro dessa temática, da figura ativa. Aqui na loja tá cheio de algumas novidades dele. E eu vou te pedir para em dois, três momentos você apresentar uma dessas telas pra gente, tá bom? Falar da inspiração, de como foi efetuar esse trabalho. Essa aqui é a Ísis, a deusa egípcia. Ela simboliza o poder da mulher na sociedade, daquela região. Também simboliza a maternidade. É um símbolo da mãe. E a prosperidade também. Por isso que eu fiz ela em dourado. Simboliza a prosperidade. Então, essa tela é Diana, a deusa do panteão romano. Ela mostra bem o aspecto do feminino, dos traços da mulher. A questão da rosa, que é um símbolo que sempre foi ligado ao sexo feminino. A questão da rosa, que é um símbolo que sempre foi ligado ao sexo feminino. A questão da rosa, que é um símbolo que sempre foi ligado ao sexo feminino. Tchau.